Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas, do Centro Suzuki da Tuba e do novo canal Estação 4 Strings. Não se esqueça na descrição tem todos os links, segue a gente, assina o canal, clica no sininho, dá like, comenta, segue a gente no Instagram, os Instagrams estão aqui embaixo. Segue a gente lá, essa é a forma que você tem para agradecer a gente se você está gostando desses vídeos que você vê aqui no canal, tá bom? Esse é o seu muito obrigado que você pode dar. Vamos lá, e no 16, Ricardo, você falou que quando é semínima, então a gente vai usar o arco inteiro, ok? Nesse caso a gente tem o hino 6x4, onde a semínima está valendo 100 a 120, a média seria 110, então são notas rápidas, sequência de notas rápidas mais ou menos, tá? Então não vá tocar com o arco inteiro, não vai dar certo, né? Que a gente vê um monte de artista aí, né? Fazendo isso. Se você não sabia e estava fazendo, com paciência, tudo bem, agora você já sabe, indica esse vídeo para quem não sabe, para ajudar. Bom, Ricardo, como então? Som concentrado, gente, busca um som concentrado, não um som espalhado. Como que você consegue arco no quadrado? Arco lá no meio, né, ó. E aí... Boa lá no meio, né? 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 Então pouquíssimas vezes você vai usar o arco inteiro, só nessas notas que tem 5 tempos, tá bom? Finais de frase, e aí você já tem que dar um jeito de retomar nas outras, tem aquelas duas pra cima pra ajudar, fazer você voltar pro quadrado, voltar pra essa região central do arco, grudadinho, o arco na corda vai fazer você ter um som concentrado e vai melhorar muito o seu som. Lembrando, sempre nessas notas longas, finais de frase, onde tem a vírgula, corta um pouquinho antes, deixa soando a nota e já vai retomando o arco, ou corta um pouquinho antes pra entrar na próxima, senão fica tudo embolado, isso em grupo vai embolando e atrasando cada vez mais. Se você gostou, segue a gente, Estação For Strings, Dicas Pra Violinistas, Instagram, tá aí os links, vai lá, agradece a gente dessa maneira, tá bom? Comentando aqui também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.